Confira as incríveis ofertas da Temu. Economize em grande estilo com descontos imperdíveis e produtos que você vai amar. Não perca esta oportunidade de garantir mega-economias em uma ampla variedade de produtos exclusivos. Basta clicar no link abaixo e descobrir os tesouros que estão esperando por você. É a sua chance de aproveitar promoções imperdíveis e encontrar tudo o que precisa, com a garantia de qualidade e preços incríveis. Legenda Adriana Zanotto